Capítulo 8 Depois o Senhor Deus disse a Moisés Vá falar com o rei e diga que o Senhor está dizendo a ele o seguinte Deixe que o meu povo saia do país a fim de me adorar Se você não deixar, eu castigarei o seu país cobrindo-o de rãs O rio Nilo ficará cheio de rãs E elas sairão dele e entrarão no palácio do rei No seu quarto, na sua cama, nas casas dos seus funcionários e do seu povo E até dentro dos fornos e das bacias de amassar pão As rãs pularão em cima de você, do seu povo e de todos os seus funcionários O Senhor Deus disse ainda a Moisés Diga a Arão que estenda o bastão sobre os rios, os canais e os poços E faça com que as rãs saiam das águas e cubram a terra do Egito Aí Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito E as rãs saíram das águas e cobriram todo o país Porém os mágicos com as suas artes fizeram a mesma coisa Eles também trouxeram rãs sobre a terra do Egito Então o rei mandou chamar Moisés e Arão e disse a eles Peçam ao Senhor Deus que livre a mim e o meu povo dessas rãs E eu deixarei que o seu povo vá e ofereça sacrifícios a ele Terei muito prazer em levar o seu pedido Diga quando é que o Senhor quer que eu peça a Deus em seu favor Em favor dos seus funcionários e do seu povo Para que as rãs sumam do seu palácio e das casas e fiquem somente no rio Orem por mim amanhã Oh rei, vou fazer como pediu E assim o Senhor ficará sabendo que não há outro Deus como o Senhor, nosso Deus O Senhor, os seus funcionários e o seu povo ficarão livres das rãs Só no rio Nila que haverá rãs Moisés e Arão saíram do palácio do rei Depois Moisés pediu ao Senhor Deus que retirasse as rãs que ele havia mandado contra o rei E o Senhor atendeu o seu pedido As rãs que estavam nas casas, nos quintais e nos campos morreram Os egípcios fizeram muitos montes de rãs E um cheiro horrível se espalhou pelo país inteiro Quando o rei viu que as rãs tinham morrido Continuou teimando, como o Senhor tinha dito E não atendeu o pedido de Moisés e Arão O Senhor Deus disse a Moisés Mande Arão bater na terra com o bastão Para que em todo o Egito o pó vire piolhos E Arão bateu na terra com o bastão E todo o pó do Egito virou piolhos Que cobriram as pessoas e os animais Os mágicos tentaram fazer aparecer piolhos Mas não conseguiram E as pessoas e os animais continuaram cobertos de piolhos Então os mágicos disseram ao rei Foi Deus quem fez isso Mas o rei continuou teimando Como o Senhor tinha dito E não atendeu o pedido de Moisés e Arão O Senhor Deus disse a Moisés Amanhã cedo Quando o rei for até a beira do rio Vá falar com ele E diga que eu o Senhor mandei lhe dizer Deixe que o meu povo saia do país a fim de me adorar Se você não deixar Eu mandarei moscas Para castigar você, os seus funcionários e o seu povo As casas dos egípcios ficarão cheias de moscas E o chão ficará coberto com elas Mas naquele dia separarei a região de Gozem Onde mora o meu povo Para que ali não haja moscas Assim, você ficará sabendo que eu, o Senhor Estou aqui neste país Farei diferença entre o meu povo e o seu povo Este milagre vai acontecer amanhã Assim fez Deus, o Senhor E entraram grandes enxames de moscas No palácio do rei E nas casas dos seus funcionários E por causa das moscas Houve muito prejuízo no Egito inteiro Então o rei chamou Moisés e Arão e disse Vão oferecer sacrifícios ao seu Deus Porém, façam isso aqui mesmo, no Egito E isso não daria certo Pois os animais que oferecemos em sacrifício ao Senhor Nosso Deus São sagrados para os egípcios Se eles virem a gente matar os animais que eles adoram Com certeza nos matarão a pedradas Nós temos de caminhar três dias pelo deserto Até chegarmos ao lugar Onde vamos oferecer sacrifícios ao Senhor Nosso Deus Como Ele mesmo nos ordenou Se vocês não forem muito longe Eu os deixarei ir ao deserto E oferecer sacrifícios ao Senhor E ao Deus Orem também por mim Logo que eu sair daqui Vou orar a Deus Para que estes enxames de moscas Deixem o Senhor Os seus funcionários e o seu povo Mas o Senhor não deve nos enganar outra vez Proibindo que o povo Vão oferecer sacrifícios a Deus O Senhor Então Moisés saiu do palácio E orou a Deus O Senhor O Senhor fez o que Moisés havia pedido Ele fez com que as moscas Deixassem o rei Os seus funcionários E o seu povo Não ficou uma só mosca Mas ainda dessa vez O rei continuou teimando E não deixou o povo ir O Senhor